De manhã bem cedinho, uma mulher, a abrir a porta da sua casa, vê ali três senhoras na calçada. De modo gentil, ela diz, eu acho que não os conheço, mas vocês devem estar com fome. Por favor, entrem. Vou preparar alguma coisa pra vocês comerem. Um dos senhores então pergunta, dona, o seu marido está em casa? Não, ela diz, ele saiu, mas já volta. Ah, então não podemos entrar. Vamos esperá-lo. Quando seu marido voltar, conte a ele sobre nós e veja se podemos então entrar. Pouco tempo depois, o esposo daquela mulher volta e ela conta o que estava acontecendo. Ao saber do que ocorria, o marido então diz, vá, diga que cheguei e os convide a entrar. A mulher faz exatamente isso. Sai e convida aqueles senhores a entrar em sua casa. Senhora, muito obrigado. Só que tem um detalhe. Nós não podemos entrar juntos. Como assim? E um dos senhores então explicou. Deixe-me nos apresentar. O nome deste senhor é Fartura. Este outro aqui é o Sucesso. E eu sou o amor. Por favor, eu peço que volte e converse com o seu marido e veja a cor de nós que ele quer que entre. A mulher entrou e contou ao marido o que estava acontecendo. O esposo ficou por um tempo em dúvida. Mas depois de ponderar, respondeu, meu bem, convide a Fartura. Que ela entre em nosso lar e encha de Fartura a nossa casa. Só que a esposa tinha algo diferente em mente. Querido, eu não acho que seja a melhor opção. Nós somos jovens, temos sonhos, planos, certo? Seria que convidássemos o sucesso. Enquanto os dois tentamos chegar a um acordo, a filha do casal abriu a porta do quarto e passa a prestar atenção naquela conversa. Aproxima-se e dá a sua opinião. Papai, mamãe, eu às vezes vejo vocês dois brigando e discutindo. Para que isso nunca mais aconteça, eu queria que o amor morasse aqui com a gente. Marido e mulher ficam sensibilizados com aquelas palavras e decidem que o melhor para aquela família seria de fato convidar o amor. Com a escolha já feita, a mulher vai até os senhores contar sobre a decisão. Senhores, a minha família já decidiu. Senhor amor, por favor, me acompanhe. Entre em minha casa. O amor prontamente foi caminhando em direção à casa. Acontece que os outros dois senhores os seguiram. A mulher, ao perceber aquilo, pergunta então surpresa. Mas o que está acontecendo? Por que os outros dois senhores estão acompanhando a gente? Eles então respondem. Se você tivesse convidado a fartura ou sucesso, os outros dois teriam que ficar aqui do lado de fora. Mas você convidou o amor. E onde o amor for, nós iremos com ele. Onde o amor estiver, nós estaremos também com ele. Aí na sua casa, tenham seus planos, seus sonhos, seus pertidos, mas nunca se esqueçam de que o principal é o amor. Pois em um lar cheio de amor, nunca faltarão a fartura e o sucesso. Onde o amor estiver, nós iremos com ele.